20 de novembro, feriado nacional. Você sabe por quê? Por causa da consciência negra. É, consciência negra. É, ai, como é que chama? Consciência negra. Dia da consciência negra, só para a hora para a senhora, hein? É, tem gente que ainda não sabe. 20 de novembro é o dia da consciência negra. A data foi criada justamente para chamar a atenção do povo, provocar reflexões sobre o valor e a contribuição da comunidade negra para o Brasil e fortalecer o combate à discriminação racial. O racismo no Brasil ainda é muito forte? Muito. Não só pela cor da pele, mas em muitas áreas, né? A velheza, muitas áreas. O senhor tem orgulho da cor da sua pele? Sem dúvida. Me sinto maravilhoso. Não me vejo indiferente de nada em relação às demais pessoas, cores, raças e povos. Todos somos iguais. O senhor já sofreu algum tipo de ataque racista? Todo dia, hoje mesmo, já sofri demais racismo hoje. Discriminação. Todos os dias. A data já era celebrada no país, mas com feriado, apenas em alguns estados e municípios. Com a sanção da Lei 14.759, em 21 de dezembro de 2023, pelo presidente Lula, virou feriado nacional. Esta é, portanto, a primeira vez que é feriado em todo o território brasileiro, em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Nacional de Zumbi. Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do Brasil no período colonial, foi assassinado em 1695. Quilombo era o nome dado às comunidades de escravos que fugiam do regime escravocata no país. A escravidão deixou marcas profundas no Brasil, com repercussão mesmo após sua abolição. Os negros libertos passaram a viver às margens da sociedade, sem oportunidades. Cenário que se reproduz até hoje em muitas comunidades. A ativista pelos direitos dos negros, Tiele dos Santos, afirma que, por isso, a política de cotas raciais ainda é necessária. Muitas pessoas pensam que a política de cota vem justamente para sanar algo do passado, mas não, ela ajuda realmente quem é hoje, que precisa hoje, nos nossos dias atuais. Porque no passado, realmente, nós fomos privados de muitas coisas, de educação, da economia, de saúde. E hoje, não é muito diferente, porque se a gente entra em uma comunidade mais periférica, a gente vê que a grande maioria da periferia ainda são pessoas negras. Então, essas pessoas, elas precisam de fato de um apoio para que elas consigam uma vida mínima, digna. A discriminação pela cor da pele é crime no Brasil. João Marcos destaca que o racismo está enraizado e, por isso, o combate tem que ser diário. Precisamos ter ações mais efetivas, né? Algumas barreiras que hoje, que existem, não temos aquele racismo como outro tempo tínhamos. Muito explícito, acontece muito implicitamente na calada. São barreiras que são criadas com muitos profissionais que têm algo altamente capacitado de exercer suas funções e, quando chega no mercado de trabalho, a sua remuneração é aquém daquilo que ele merece. Uma das formas de combater essa discriminação é valorizando as pessoas negras pela sua capacidade intelectual, não pela cor da sua pele. De acordo com o Censo 2022, 55,5% da população brasileira se identifica como preta ou parda. Apesar de serem maioria, os negros ainda têm negado acesso a muitos espaços, inclusive aos ambientes de tecnologia e inovação. Tiele, João Marcos e Suellen tentam mudar essa realidade em Goiânia por meio da comunidade Black Stars. A proposta da Black Stars é levar mais pessoas negras para os ambientes de inovação. Então, hoje, a gente proporciona a indicação de palestrantes, mentores, para falar sobre inovação, empreendedorismo, de diversas áreas. É uma comunidade com mais de 300 pessoas, somos um grupo com mais de cinco líderes, trabalhando estrategicamente com esse propósito de diversidade, inclusão e inovação, principalmente. Os jovens acreditam que é possível construir um mundo melhor e mais justo com o empenho de todos. Para isso, cada um deve repensar no seu íntimo, independente da cor de sua pele, seu modo de agir no dia a dia. Nós ocupamos vários papéis. Então, primeiramente, a gente tem que pensar no nosso papel. Eu, no papel de tia, será que eu estou ensinando de uma forma efetiva o meu sobrinho a ser um ser humano melhor, respeitando as pessoas? Eu, no papel de educadora, sou professora. Como que eu trato os meus alunos? Como que eu posso ensinar meus alunos a me tratarem melhor? Eu, que sou uma professora negra. Então, a gente precisa pensar nos papéis que nós exercemos na sociedade e pensar o que eu posso fazer em relação a esse papel. Coisas simples do dia a dia. Estou cumprimentando uma pessoa que, às vezes, tem um serviço não tão visto como um faxineiro? Passo por um faxineiro que é negro? Será que eu cumprimento ele? Às vezes, um bom dia faz diferença na vida das pessoas. Então, vamos refletir nos papéis que nós ocupamos hoje. Eu, como empregadora, estou abrindo acesso, estou abrindo oportunidade para empregar pessoas negras? Como que está o meu processo seletivo hoje? Evitar termos pejorativos, termos racistas no dia a dia. Pensar, de alguma forma, de que forma eu posso fomentar talentos negros no ambiente que eu estou. Seja no ambiente de trabalho, no ambiente religioso. De que forma eu posso fazer com que essa pessoa se sinta acolhida no ambiente que ela está.